Eu é que sei, 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 eu é que sei. O sangue não é as veias, está podente as veias. Está a proteger. Por causa das nossas vidas. O sangue é de que cor? O sangue é de vermelho. Vermelho. Porquê que só olhar para as minhas veias e artérias parece que é verde ou azul? Não é azul como... Olha aqui. O azul é parecido com os dengues animados que eu já sei. O sangue, o sangue, só está lá dentro para proteger o nosso corpo. Será que eu sou um extraterrestre, tenho sangue verde? Mas tem a múdia também. Nasce roxo também. Também roxo. Será que o vosso sangue está estragado? Não. Porquê que ele tem outra cor aí dentro? Porque são as raízes que levam o sangue para quando fazemos o dói, abre um buraco e o sangue sai. A pele não deixa ver as coisas. Se o sangue é vermelho, porquê que as veias são verdes? Porque lá dentro vê-se bem. Cá fora não se vê muito bem. Tenho duas perguntas a perguntar, assim. Olha, muito bem. Quando uma gente está morrida por tubular não sai sangue. Isso, pô, é como a cor do Benfica. Alguém aqui tem sangue azul? Eu acho que tenho. És uma princesa, é isso? Não sei. És uma rainha? Não sei. Vou fazer-te uma vénia. Não. Como está a vossa senhoria? Peço-se perdão, vossa chessa senhoria. O sangue está aí dentro das veias. Nós todos somos esqueletos, por isso. O sangue sai para proteger os nossos ossos. Eu já me alejei e saiu daqui sangue vermelho. O sangue azul nunca sai do nosso corpo? Será isso? Dizem os dois. O meu avô tem-se de picar porque ele tem diabetes, então sai sangue. Só que eu digo que ele vai ficar, que ele já não tem sangue. Mas o avô diz que tem muito sangue, mas ele já está bem. E o cabelo branco. O sangue azul vai para o cocó. O sangue azul é para onde nós respiramos. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei.